E como diversidade, além de diversão, cultura e arte, também é família, a gente termina o programa homenageando os nossos pais. Pai, um grande beijo pra você, um beijo também pro meu companheiro Vitor, que também é papai. Feliz dia dos pais pra você que nos assiste. Um ótimo final de semana e até segunda. Lá dentro dessa roupa de tom sobre tom, mora o homem que me deu a vida de presente, no passo do sapato todo brilhoso. Vai andando o esposo de uma grande mulher, seu anjo protetor e minha rainha, e no coração de rizinha mora até terra. Atrás desse bigode tem um homem bom, debaixo do chapéu tem um cabra decente, lá dentro dessa roupa de tom sobre tom, mora o homem que me deu a vida de presente. No passo do sapato todo brilhoso, vai andando o esposo de uma grande mulher, seu anjo protetor e minha rainha, e no coração de rizinha mora até terra. Tchau. Tchau.